Eu sou mãe da Nayara. A Nayara, antes da pandemia, estudava na parte da manhã e na parte da tarde, ela fazia preparatório nas redes. E com essa pandemia, chegada essa pandemia, ela faz aulas online em casa e faz o preparatório da redes online também. O estudo na escola não é a mesma coisa que em casa, em casa faz, guarda o caderno e pronto, acabou. Na escola revisa, no preparatório também, eu achava que eles tinham muita atenção no preparatório e assim, não é que mudou, mas agora ficou diferente, né, porque tá em casa. Eu queria parabenizar os professores, tanto no preparatório, tanto da escola, que se empenham de tá mandando mensagem, tá mandando trabalho, entendeu? Que eu acho isso muito importante, entendeu? Pra vida da minha filha e de várias outras crianças, entendeu? A Rede da Maré é uma instituição que tem como missão desenvolver projetos estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores da Maré. Desde março de 2020, quando a pandemia pandemia pela Covid-19 chegou no Brasil, a Rede da Maré já percebeu seus efeitos imediatos na população da Maré e o impacto, né, que o prolongamento dessa pandemia e da suspensão de aulas presenciais teve na educação dos estudantes das escolas da Maré. Por conta disso, a Rede se incluiu na sua campanha Maré diz não o coronavírus, uma frente de direito à educação. Nessa frente, o objetivo é arrecadar recursos para que a gente possa fornecer, comprar e fazer empréstimo de equipamentos para alunos que não têm. E a campanha prevê também fornecimento de pacotes de dados para que esse estudante das escolas da Maré, ele possa ter o seu direito à educação garantido. Oi, eu sou a Nayara, tenho 11 anos e estudo na Rui Barbosa. Quero falar para ficarem em casa, usarem máscara e alquim gel e muito obrigado aos professores que estiveram aqui do nosso lado para tudo que nós precisamos, né? E é isso.